Fala, people! Beleza? Então, aqui é Lourenço Franco e hoje a gente vai fazer um daily vlog. Eu vou mostrar pra vocês o meu dia aqui nos Estados Unidos. E se vocês gostarem, todo sábado eu vou tentar gravar um daily vlog, beleza? Acabei de acordar. Eu acabei de acordar, são 11 da manhã. Eu acordei, só mexi no cabelo, peguei a câmera e falei, bora gravar o vídeo. E eu vou fazer um café da manhã agora, porque eu tô com uma fomezinha, então bora lá comer. E eu vou fazer um café da manhã. Acabei de comer agora já, vocês viram aí eu fazendo o negócio. Só que agora a mulher que eu moro aqui, a Elisette, ela acabou de me ligar falando que a gente vai no supermercado fazer compra. Vou botar uma calça moletom e um casaco só e aí tá de boa pra ir lá no supermercado, beleza? Então deixa eu trocar de roupa aqui rapidão. Acabei de me arrumar, tô indo pro supermercado, só vou esperar a Elisette chegar pra gente ir pro supermercado. Aí lá eu gravo pra vocês o supermercado, o preço que eu vou comprar, beleza? Então, simbora! Aí ela chegou agora, vamos ir pro carro e fazer umas comprinhas da hora. E aí, Elisette? E aí, tudo bem? Nossa, a câmera sujou, velho. Ah, tá limpa aí já. Tá o quê? A câmera tava suja. Tá, você pediu. Quando a gente vai fazer compra aqui, a gente passa aí uns três supermercados pra comprar coisa diferente. Tipo, arroz, feijão, essas paradas. A gente sempre compra em restaurante brasileiro. Então, a gente vai comprar o feijão aqui, ó. Olha o preço. R$3,99. Todos aqui são R$4. E tem, tipo, todos os feijão brasileiro aqui, ó. Feijão carioca. Aqui, ó. Feijão carioca. Tem feijão de todo jeito aqui. Tem, tipo, é um restaurante brasileiro, então. Quase tudo que vende no Brasil também tem aqui. E as paradas é... É tudo... R$3, R$4, assim, uma média. Se vocês quiserem que eu... Tipo, um dia grave mostrando só o preço das coisas aqui. Ó só, tem tang, velho. Tem tang. R$1 cada tang. E aí, se vocês quiserem que eu grave um dia mostrando o preço das coisas, tipo, em geral, só deixar nos comentários aí. Que a gente só veio aqui comprar um arroz e um feijão mesmo. E agora a gente tá indo pra um... Pra um supermercado maior. Próxima parada... BJ's. Vamos fazer... Tipo, a maior parte da compra a gente faz aqui na BJ's. Porque a gente tem uns compor de desconto e tal. Então a gente vai fazer... Eu vou... A compra aqui, eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que eu vou pegar. Não vou mostrar tudo não, pra não ficar muito longo. Mas eu vou mostrar algumas coisinhas. Beleza? Vamos comprar água aqui agora. Olha isso aqui, ó. R$5. R$40. 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 E aqui também, tem muito negócio de experimentar as paradas. Tipo, ali atrás, tá vendo? Ali tem um negócio que... Tipo assim, o cara põe um teste só pra você experimentar o produto. E aí tem muito aqui. Tipo, se eu andar ali na frente, ó. Calma, deixa eu ver. Ali na frente, ó. Ali a mulherzinha ali. Tem outro. Então, tipo, cada esquininha aqui do supermercado tem um negócio pra testar o produto antes de comprar. Eu amo muito isso. Mas eu não vou comprar porque isso engorda pra caramba. Véi. Olha isso. Muito bom, véi. Isso é muito bom mesmo. Só que engorda muito e eu estou em um processo de emagrecer. Então, vamos continuar a compra e passar reto por isso. Ah, fiz quase todas as compras aqui agora. Só queria mostrar uma coisa. Tipo, aqui é um lugar onde vende muito negócio de compra, tipo, de comida e tal. Mas aqui também vende muito eletrônico. No início da loja tem muito eletrônico. Tá vendo? Tem TV aqui. Aqui tem uns negócios só da Samsung. Mais TV. Aqui tem um montão de caixa de som. Então, aqui tem uns negocinho da Apple. Aqui tem umas câmeras, ó. Então, aqui também vende, tipo, computador. Tem tudo. Aqui vende, tipo, de tudo. Vende qualquer coisa de eletrônico, comida, brinquedo, roupa. Tem tudo. Tem tudo aqui nessa loja. Então, bora pro caixa agora que a gente já fez a compra toda. Tá todo mundo me olhando. Vamos pagar agora. Tchau, tchau, tchau. Até que, enfim, cheguei em casa já. Depois de uma hora arrumando as compras e, mesmo assim, não acabamos tudo. Mas a gente já almoçou já. Aí a Elisette foi tomar um banho. E aí, depois dela tomar o banho, eu vou tomar um banhozinho também, porque eu vou pra casa de um pessoal aí, a gente vai sair. Então, eu vou mexer um pouquinho no computador aqui, fazer uma edição. Porque o canal vai mudar o nome dele pra Lorenzo Franco. E eu vou explicar pra vocês por que que vai mudar. Já devem estar vendo tudo isso já, porque já deve estar tudo mudado. Mas, mesmo assim, eu vou mostrar aqui pra vocês. Essa é a nova logo do canal. Que eu acabei, eu fiz hoje ela. Por que que eu tô mudando o nome? Porque o canal, tipo, ele... Ele era do meu irmão, como vocês sabem. A maioria, né, que tá comigo aí já tem tempo. E ele passou pra mim o canal, porque eu vim pros Estados Unidos. Só que, ele não vai mais gravar vídeo, porque ele faz... Ele compete natação, ele tem muita coisa pra fazer. Então, não tem como ele, só ele, gravar vídeo, editar, fazer as paradas tudo. Então, o canal, ele passou totalmente o canal só pra mim. Quando eu for pro Brasil, ele vai aparecer, óbvio, óbvio. Ele sempre vai estar nos vídeos quando eu estiver perto dele. Então, o canal passou só pra mim agora. E eu tô fazendo essas alterações nele. Que é, tipo, mudando a arte do canal, mudando a foto do perfil. Eu botei todos os vídeos antigos dele no privado. Não excluí, tá tudo no privado. Porque caso um dia ele queira ver de novo, tá tudo lá ainda. Mas, é isso aí. Eu só tô explicando porque antes era histórias malucas. E a partir de agora é Lourenço Franco. Por esse motivo. Então, acabei de tomar banho. Roupa trocada. E agora eu tô indo ali no restaurante, esperar o pessoal chegar com o carro. Que a gente vai no McDonald's. Nem vamos mais na casa dela. Eu acho que a gente vai no McDonald's, depois pra casa dela. Então, pessoal, beleza? Gente. Vou caçar mais de um milhão de vagalumes por aí. Pra te ver, sorrir, eu faço a dor e o céu de... Então, pessoal, a gente já foi, já peguei, elas me buscaram, a gente foi no McDonald's. E agora a gente voltou, a gente tá na casa dela jogando Uno. Tá, e... Essa música é muito velha. A gente tá rindo. E aí eu vou pra casa agora pra poder acabar o dia, beleza? Então, se vocês gostarem, deixa o like. Deixa no comentário também qualquer coisa aí pra vocês programar no próximo final de semana. E é isso aí. Se inscrevam no canal e um abraço cagaço. Falou! Vamos, Jô! Vamos, Jô!